No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, mais um vídeo falando daquele assunto que alguns querem esquecer, muitos querem esquecer na verdade, mas a gente tem que falar cara, a gente tem que colocar esse assunto em dia porque eu acredito que assim ó, se a gente não falar, quem é que vai? Já que estão abafando, já que estão calados, já que preferem falar sobre qualquer outro assunto a não ser esse, surgiu uma denúncia gravíssima sobre o Grenal 429, mas não especificamente apenas do Grenal 429. Lá começou na verdade a se especular que poderia ter acontecido também em outros jogos, mas foi neste Grenal 429, foi onde o jornalista Esperotto, inclusive recebeu os prints, recebeu a notícia e passou, passou a informação, eu falei com o Esperotto, a gente trocou muita ideia sobre cara, a gente conversou, Passamos para o Grêmio e o Grêmio vai, escutem o que eu estou falando, o Esperotto me falou, me passou essa informação, tá? O Grêmio vai, na verdade já solicitou os áudios do VAR do Grenal 429, cara, tinha coisa errada, essa denúncia que aconteceu não foi em vão, entendeu? Que o VAR estava sim, de uma forma sucateada, digamos assim, o VAR estava com o mínimo de profissionais que eram o mínimo do mínimo de profissionais que deveriam estar lá presentes para averiguar, para validar todas as câmeras, todos os lances, que também não tinham o acesso. O que temos de informação é que o VAR estava usando imagens da transmissão do RBS e não tinham profissionais a altura, a quantidade na verdade, para estar ali então, verificando todos os lances. Isso a gente já conversou aqui no canal e o porquê eu estou trazendo de novo, porque a informação está atualizada agora. O Grêmio, sim, solicitou aí os áudios e deve ter uma resposta em breve e a gente sabe que provavelmente não dei nada, mas o que eu queria vir aqui a trazer para vocês, conversar e mostrar e sabe suplicar é, cara, pessoal da imprensa, grande imprensa, veículos de informação, por que vocês não estão conversando, falando, divulgando sobre isso? Não estão debatendo, seja em programa, seja em blog, seja em site, seja no Twitter. O mínimo que eu esperava era ver algo no Twitter, de alguma, ou colocar um blog, uma notícia. Cara, ah não, mas isso aí, a gente não tem esses fatos e não sei o que. Cara, vai atrás então, vai atrás, vocês têm muito mais contatos, vocês às vezes têm acesso direto à federação, aos veículos. A própria RBS, que foi a tal, aí, que dizem que foi liberada as imagens, foi pela RBS para o Vale, por que a RBS não fala algum, o Clique RBS, o Gaúcha ZH? Mano, vai lá e faz uma matéria, explica, especifica. Não, olha, nós não, não damos, a gente não, não, não passou as imagens, eles não usaram, sei lá, está aqui as provas, está aqui isso, está aqui aquilo. Mas, cara, não acontece nada, foi uma denúncia gravíssima, a gente sabe que as pessoas estão assistindo, estão sabendo disso. Já teve comentários em outros programas também pedindo essa informação, mas estão ignorando. Por que eu não sei, ou por que de fato eu não sei, mas a gente gostaria. O Esperotto, um grande parceiro aqui do canal, um jornalista, cara, renomado, mais de 20 anos aí, na caminhada. Então, cara, eu simplesmente fico assim, olha... Sabe, sem palavras, cara, é o que eu digo, eu fico literalmente sem palavras, porque o que esperar, velho, o que esperar do, sei lá, dos próximos... Não digo que os próximos jogos, os jogos estão praticamente mortos, os jogos do Brasileirão, mas na próxima temporada... Eles não validam algo simples, não dão uma posição, um simples posicionamento, cara, a gente queria um posicionamento da entidade, da federação, do veículo de informação... Mas isso não está acontecendo. Mas o Grêmio, por baixo, por trás, sem estar explanando para a mídia, solicitou os áudios. Não sei se vai dar alguma coisa, não sei se vão estar liberando. Eu acho que teria que ser uma regra, teria que ser uma obrigação, né, de quando um clube precisar de um áudio, solicitar um áudio, ser prontamente liberado, prontamente enviado. Por que te quer o áudio, cara? Porque é obviamente que se passar o áudio todo do VAR, do jogo, deve ter algo sendo falado, sendo dito sobre a câmera, sobre eles estarem usando imagens da RBS, eles estarem conversando sobre tanto o lance do Kahneman, como o lance em cima do Ferreira. Ah, mas você está grenalizando. Cara, eu não estou falando só do grenal. A informação que foi passada é que em outros jogos também teve problemas como esse, que o VAR no Brasil está precário, só que não está sendo falado, não está sendo divulgado, não está sendo noticiado sobre. Eu queria, de fato, uma posição, cara. Nada do que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que é verídico a parte de que o VAR realmente estava sucateado, estava com menos profissionais que deveria ter, pelo menos o mínimo possível, tinha usado as imagens da RBS e não das câmeras liberadas para o VAR. Eu não estou confirmando isso, eu só estou questionando, pedindo para que, cara, alguém da imprensa, algum veículo, solte uma nota, esclareça o que está sendo denunciado, que já foi denunciado, inclusive. É só isso que a gente pede. Beleza? A gente espera informações sobre isso e vamos ver o que vamos ter de resposta aí do Grêmio em breve. Beleza, gurizada? Mais notícias, mais informações em breve a gente traz aqui. E lembrando, o Perotto, também grande parceiro, se inscreva no canal do Brother lá. Valeu, gurizada, um forte abraço, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação, nenhum vídeo, né, explicando algo, trazendo alguma curiosidade, ou então informações e denúncias que não passam pela grande mídia, pela grande imprensa. A gente só pode falar aqui no nosso canal. Um abraço, falou e fui! Um abraço, falou e fui!